Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um seminário da pós-graduação do Departamento de Informática. É um prazer estar aqui hoje com o professor Alessandro Garcia, que vai apresentar o seminário Software Redesign, Favouring the Intuition of Software Engineers. Alessandro, muito obrigado por aceitar nosso convite e o tempo é seu para a pós-graduação do Departamento de Informática. Alessandro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Alessandro, é isso, já estamos ao vivo. Ah, tá, tá ok. Obrigado, porque aqui tá atrasado o videozinho. Bom, boa noite, pessoal. É um lugar aqui hoje à noite, né, com vocês no canal do Departamento de Informática e também contribuindo para o programa, né, para o seminário do programa de pós-graduação informática. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa apresentação, de certa forma, eu fiz ela no formato um pouquinho diferente, eu apresentei ela no formato um pouquinho diferente duas semanas atrás, né, para quem já estava lá naquela apresentação no CIVIS, na empresa latino-americana, imbero-americana de gênero de software. Boa parte vocês já viram lá, mas eu fiz algumas mudanças aqui, principalmente com relação a cinco questões que eu acho essenciais na melhoria de ferramentas de apoio ao redesenho de software, né, mas em geral a essência tem muita coisa lá daquela apresentação. Bom, o que é o redesenho de software, né? Diferente do desenho de software, onde a gente trabalha num design sem ter antes um design já aceito, já aprovado e materializado no código fonte e sendo usado em produção, no redesign a gente tem uma versão prévia, né, desse design e a gente produz, tenta produzir, os engenheiros de software, os designers, eles tentam produzir uma nova versão do design melhorando usualmente algum atributo não funcional, seja a manutenabilidade, seja facilidade de compreensão, né, seja performance, seja desempenho, né, e nesse processo existem dois sistemas que o engenheiro de software deve utilizar, né, que são as duas formas que nós temos de pensar, que é um sistema racional, né, nesse sistema a gente usa, a gente vai raciocinando sobre o design anterior e alternativas de solução, alternativas de design para melhoria que tem para se obter, seja com relação a qualquer requisito não funcional, ele vai tentando racionalizar, explicar, dar explicações lógicas pelas escolhas, tomar decisões, né, com uma explicação plausível de por que aquelas decisões estão sendo tomadas, por que elas são benéficas, né, por que elas são melhores do que outras alternativas de redesenho. E chave nesse processo são os ambientes de desenvolvimento de software, né, as ferramentas que a gente oferece aos engenheiros de software para apoiar nessas tarefas de redesign, de redesenho de software. Usualmente são aquelas ferramentas, são aquelas que geram informações de onde estão os problemas estruturais no código-fonte, onde estão os problemas de segurança, onde estão os problemas de desempenho e cabe ao engenheiro de software utilizar essas informações que são geradas pelas ferramentas em uma determinada linguagem, em uma forma de representação, né, usar essas informações para dar insights de como melhorar o desenho de software, né, removendo aí esses problemas que foram observados pelas ferramentas, né. Essas ferramentas muitas vezes não só geram uma lista de problemas, de warnings, né, de indicações, de pistas onde o engenheiro de software deve melhorar o seu design, mas também às vezes gera recomendações automaticamente de como fazer esse redesenho, né, não só aponta qual o problema, quais as áreas do código-fonte, quais as partes do sistema ele deve prestar atenção, né, mas também soluções parciais, né, que ele deveria adotar no redesenho do software. Cabe a ele, ainda assim, raciocinar sobre essas soluções e verificar se elas são adequadas, né, se ela atende às expectativas requisitas daquela tarefa de mudança, né. E, bom, então o engenheiro de software trabalha com o seu sistema, um sistema racional, para tentar explicar as suas decisões, racionalizar as suas decisões, tomar decisões de forma bem informada e bem informada inclui o uso de ferramentas que os apoiam com a geração de uma lista de problemas, né, com a discreção dos problemas e algumas vezes também algumas recomendações de como remover aquele problema. Ele tem o fator ahá, né, ele acontece, ele está lá no... É um sistema que trabalha no nível inconsciente, diferente do racional, que trabalha no nível consciente. E as intuições, elas surgem do nada, né, algo muito rápido, algo que a gente tem internalizado ali no sistema intuitivo, né, do engenheiro de software. E esses dois sistemas, eles funcionam naturalmente quando o engenheiro de software está trabalhando em busca de uma nova solução de redesenho para o seu software. Um novo design que agora, novo design linha, que agora remove, tenta remover os problemas observados na versão anterior, né, na versão não linha, né, na versão anterior do desenho anterior, né. E... Então é importante que esses dois sistemas funcionem bem. Porém, as ferramentas de apoio a redesenho de software, elas não são projetadas, né, pensando na intuição, em favorecer a intuição do engenheiro de software que está trabalhando nessas tarefas de redesenho. Exemplos de tarefas de redesenho variam desde pequenas refaturações no código fonte, até novos desenhos da arquitetura, né, eliminando componentes, incluindo novos componentes, trocando componentes, trocando bibliotecas, trocando frameworks, né. E também reengenharia, atividade de reengenharia, né, que são atividades que têm maior impacto no desenho do código fonte. Então, tudo isso tem a ver com o redesenho. Mas as ferramentas, elas tentam fornecer informações que, logicamente, têm uma associação com o problema, né. E, mas, acontece que sem o sistema intuitivo funcionando bem, né, sem um apoio para os triggers, sem um apoio para os estímulos adequados para favorecer de forma positiva o sistema intuitivo do engenheiro de software, primeiro que ele vai ter dificuldade de entender o que deve ser racionalizado, né. Como desenvolvedor vai ter dificuldade de mapear, muitas vezes, o que está na saída de uma ferramenta de apoio, né, de uma solução de apoio ao redesenho. E o problema que ele tem em mão, né, dado que o mapeamento fica difícil, você não consegue rapidamente ver qual é a relação entre o que sai das ferramentas e o que está no código fonte atual, né. O desenvolvedor, ele pode ter que racionalizar muito mais coisa, até que informação que é relevante que sai dessas ferramentas. Quais são relevantes, quais não são relevantes. Se tiver que racionalizar até isso, o que a gente tem visto hoje é que os engenheiros de software acabam não utilizando muitas dessas ferramentas de apoio ao redesenho, né. Então, voltando aqui à intuição, o processo de design, independente se é o design ou redesign, ele é baseado em decisões, que a gente faz o tempo todo, né, de tomar decisões, a gente, quando usando um sistema intuitivo, a gente dá uma explicação lógica àquela decisão, né. E, de novo, o sistema racional, ele funciona no nível da consciência, e a gente também toma decisões baseadas na intuição, às vezes de forma híbrida, usando tanto o sistema racional quanto o sistema intuitivo, mas também a gente toma decisões, a gente pode até não notar, né, porque é algo tão rápido, as soluções que a gente dá baseadas na intuição, são tão rápidas que muitas vezes elas não passam percebidas. Então, o sistema intuitivo, ele também deve funcionar bem para apoiar as decisões de projeto, as decisões de reprojeto, de redesenho, né. Então, a intuição, de novo, ela trabalha no nível inconsciente. Então, qual o papel do sistema intuitivo, do sistema racional, quando o desenvolvedor está trabalhando uma tarefa de desenho? Então, ele tem lá uma tarefa, aqui no exemplo, lá em cinza, no canto esquerdo do slide, que a tarefa dele de desenho é, olha, nós temos na nossa especificação de requisitos, entidades, abstrações, que são de diferentes tipos de pessoas, professores, alunos, secretários, pessoas externas à universidade, né. E aí, um das tarefas chaves no desenho desse sistema é justamente observar como que essas abstrações, elas vão ser representadas no sistema de software, né. Para isso, a gente tem aí duas coisas chaves, então, em verdinho aí, que é o desenvolvedor do lado, com a carinha, né, para representar o desenvolvedor. E do outro lado, a gente tem o código-fonte, né. Então, o desenvolvedor código-fonte, eles se interagem, né, onde, usando a linguagem de programação, né, ele vai escrever a solução que ele projetou, aqui para a tarefa de projetar classes, para tipos de pessoas, e aí, tomando decisões, do tipo, ah, eu vou representar essa informação aqui como um atributo, se for um programa orientado a objetos, né, a gente vai usar uma hierarquia de classes, para ter uma superclasse, classe raiz, lá na hierarquia, pessoa, e aí a gente vai criando subclasses que representam diferentes tipos de pessoas, hoje poderia ter outras alternativas de solução real, né, que vai se encarnando ali no código-fonte. Mas o desenvolvedor não trabalha só com o código-fonte, né, com o artefato, no mindset dele, né, ao longo do processo, ele vai construindo tanto o modelo do problema, baseado na descrição da tarefa, o que é o problema, né, então a representação dela, é isso na sua mente, e ele também cria um modelo de solução, que é mais abstrato, que não é uma fotografia do que ele vai produzir no código-fonte, que é a solução real, que vai entrar lá no código-fonte, ele cria essa solução. Se ele vai desenhar, se ele vai criar figuras de design, modelos de design são, é um outro ponto, né, Mas, independente disso, de expressar ou não essa solução, independente de expressar ou não essa situação em um formato tangível, né, ele tem essa solução na sua mente. E na medida que ele vai tomando decisões, ele vai usando a linguagem de programação, colocando a sua representação do problema, colocando a sua representação de solução, né, numa linguagem, uma linguagem de programação, usando abstrações da linguagem de programação. Então, ele faz aí esses mapeamentos entre o modelo da solução e o modelo real, né, do código-fonte que ele está implementando, com a linguagem de programação, né, nosso exemplo aqui. E ao longo desse processo, aí, o sistema racional, obviamente, ele vai tentando dar justificativas plausíveis para as suas decisões, porque representar uma informação, um atributo, ou com uma constante, ou com um método, ou... E ele... E ao mesmo tempo, o sistema intuitivo vai funcionando, né? Ele, por exemplo, essa questão dos mapeamentos, muitas vezes, se você tem uma linguagem de programação que é muito próxima da forma do desenvolvedor representar a solução em sua mente, esses mapeamentos podem ser já que são automáticos, né? Então, o sistema intuitivo também funciona. Então, o sistema intuitivo e o sistema racional, eles não competem, né? A partir das intuitões, de novo, que a gente tenta racionalizar decisões que a gente teria a priori só com a intuição. E se a gente não tem intuições, provavelmente, o sistema racional vai ter muito mais esforço, né? Para tentar gerar uma solução. E isso é no contexto de desenho de software. Como eu disse anteriormente, quando a gente está falando de tarefas de redesenho, que vai ser refaturações, a gente tem uma solução A, um código fonte A, depois você vai ter que gerar um código fonte B. O cenário é um pouco diferente. Lógico que tudo entra no contexto de software design, mas mais especificamente, quando a gente tem tarefas de refaturação, reestruturação, etc., que a gente tem que gerar uma nova solução, tentando entender problemas na solução anterior, a gente tem, de novo, né? Como no slide anterior, a gente tem o papel do desenvolvedor, de barra designer, né? Você tem o código fonte atual. E ali, em cima, você tem a tarefa, de novo, do lado da esquerda, que agora é a refaturação, a reestruturação de uma classe X. A descrição da tarefa pode ser tão abstrata, como essa que está aqui, como ela pode dar mais detalhes. Vamos refatorar a classe X, porque ela deveria ser uma classe abstrata, tá, 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 né? Já explicar, na própria tarefa, dá uma explicação do porquê o problema é um problema e qual o problema real que deve ser removido, né? Nessa tarefa de redesenho. Obviamente, quando um desenvolvedor está trabalhando numa tarefa de redesign, não significa que ele está focado só naquela tarefa principal, refatorar a classe, né? Um desenvolvedor que trabalha naquele sistema, obviamente, ele tem ali outros objetivos para ser entendido em mente, são objetivos secundários, não tem a ver com o objetivo primário da tarefa, mais preocupações em tomar decisões que não diminuem o desempenho do sistema, performance do sistema, que você não introduza vulnerabilidade de segurança, que você não introduza problemas estruturais para deixar o código mais fácil, mais difícil de manter. Então, todas essas preocupações, e dentre outras, o desenvolvedor tem ali, não o que está descrito só na tarefa. Então, essas preocupações com qualidade, que não tem a ver com o que está descrito diretamente na tarefa, ele tem ao longo do processo de pegar a solução anterior e gerar uma solução nova. Quando a gente pega uma tarefa simples como essa, refatorar uma classe X, a gente imagina, você fala, tem objetivos adicionais, tem a tarefa, mas ele vai, como é uma tarefa simples, ele vai interagir com o código fonte, vai ver ali o que ele acha que é o problema, e vai gerar a nova solução. Mas isso não é tão simples assim, porque essa tarefa, como descrito ali, refatorar uma classe X, pode parecer simples. Mas dentro dessa tarefa, tem muitas subtarefas que ele tem que resolver antes. Então, por exemplo, realmente primeiro confirmar se aquela classe tem um problema, qual é o problema, mas para refatorar uma classe, muitas vezes tem que fazer muitas mudanças. Se for uma classe grande, que tem um comportador de um problema, God Class, que acumula muita responsabilidade, muita inteligência do sistema, você vai ter que dividir para conquistar e aí gerar soluções parciais, para o modelo do problema parcial, o modelo de solução parcial, você como desenvolvedor, e incrementalmente resolvendo aquela tarefa. Então, é uma coisa muito dinâmica, que por mais que, quando a gente olha para a fotografia, no repositório de software, você veja lá duas versões, mas esse é um processo realmente interativo, onde se não houvesse tarefas de apoio, se não houver tarefas de apoio adequadas para o design de software, o desenvolvedor de software, que apoie nessas tomadas de decisão, por exemplo, criando alertas, olha, você tomou essa decisão aqui, mas você gerou, essa mudança gerou uma ronadilidade de segurança, ou você deixou de tratar uma exceção, ou você não resolveu o problema original. Então, essas ferramentas são essenciais. Para essas ferramentas técnicas de apoio ao redesenho funcionar bem, ela não é basicamente só gerar resultados. Aqui, matrizes, onde a gente tem, nessas matrizes a gente representa as dependências entre as classes do programa, entre os métodos do programa, ou a gente gera uma outra visualização em que a gente consiga ver o acoplamento e coesão nessa outra forma de visualização. Então, você vai acompanhando o que está acontecendo com o acoplamento e coesão na medida que você vai tomando decisões, e vários outros tipos de informações e também de representação de informações. Mas uma ferramenta adequada para apoiar esse processo de redesenho, não deveria só isso, cuspir informações numa representação visual ou textual, ou seja, qual for o formato. Ela deveria realmente apoiar o desenvolvedor ao longo dessas tarefas, que variam desde a decomposição das tarefas, permitindo que seja mais fácil o desenvolvedor usar seu sistema intuitivo e também facilitar essas informações, talvez elas deveriam aparecer em linguagens ou de uma forma que facilite muito o mapeamento dos modelos de solução do problema, ativando com muito mais frequência se há uma harmonia na representação dos resultados da ferramenta e do modelo da solução do problema que o desenvolvedor tem em mente e o modelo real da linguagem de programação. Então, se tem esses mapeamentos que são quase que diretos, certamente a produtividade, a qualidade da tarefa vai aumentar bastante. E como eu disse, chegar ao resultado da resolução dessa tarefa é um modelo interativo, onde você vai olhar o resultado da ferramenta e gera um pedacinho da refaturação, daqui a pouco faz outra versão, gera mais um pedacinho até chegar na versão final. Então, tem ele em interações. Isso pode ser representado fisicamente, como commits, lá no repositório dessas soluções parciais, ou está lá na mente do desenvolvedor. E os dois, na verdade. Então, na minha experiência, eu tenho trabalhado nos últimos, nas últimas décadas, com várias soluções técnicas, soluções algoritmas, técnicas, ferramentas, que apoiam o desenvolvedor nessas tarefas de melhorias de design, que apoiam o redesenho do software. Seja o redesenho mais ponto fino, ali no nível de classes, poucas classes, métodos, ou no caso de uma linguagem não orientada a objetos, em arquivos, funções. Ou seja, propondo refazer a arquitetura, ou fazer mudanças incrementais na arquitetura de um software. E a gente tem focado em diferentes requisitos não funcionais, ferramentas que apoiam nas decisões com relação à melhoria de alguns requisitos não funcionais, mais especificamente, robustez, segurança, manter a humilidade. E também, não só sujeito com requises não funcionais, mas migração de sistemas de uma arquitetura A, desenho do tipo A da arquitetura A, para um outro tipo de desenho. Por exemplo, migração de um código orientado a objetos para o código baseado em microserviços, projetado como uma arquitetura orientada a microserviços. E o que se espera com as nossas soluções é sempre atingir, quando aplicados pelo desenvolvedor, gerar resultados que auxiliam o desenvolvedor a melhorar o tratamento de sessões, tornar o programa mais robusto, a eliminar código vulnerável, tornar o programa mais seguro, deixar o código design muito mais bem estruturado, e assim por diante. Essas soluções todas que a gente criou tentam usar tantas soluções convencionais, algoritmos, tipos de algoritmos convencionais, técnicas convencionais, como análise de fluxo de dados, pattern matching, casamento de padrões, análise histórica do repositório, como também técnicas mais recentes. Não, não mais recentes, mas que têm sido usados com bastante afinco na engenharia de software recentemente, como aprendizado de máquina, algoritmos de recuperação de informação, algoritmos genéticos. Então, e aí sempre o nosso objetivo é melhorar a precisão dos nossos resultados, entregando soluções, indicação de problemas e soluções para remover aqueles problemas nas atividades de redesenho do desenvolvedor. Mas aí, uma coisa que vem permeando o meu raciocínio, a minha mente, nos últimos sete anos, seis anos, é porque, independente de ser uma ferramenta robusta, que é utilizada na indústria, ou uma técnica barra ferramenta que é proposta na academia, a gente nota que os desenvolvedores ainda têm muita dificuldade de usar de forma eficiente. Do ponto de vista de avaliar a precisão dessas ferramentas, se elas realmente acertam onde estão os problemas, se elas dão uma solução razoável de redesenho para eliminar aquele problema, ok. Mas, uma coisa que tem entregado bastante, como a gente tem feito muitos experimentos com os desenvolvedores, observando as atividades desenvolvedores, tem entrevistado desenvolvedores, usando vários métodos científicos que envolvam diretamente o humano ou desenvolvedor, a gente nota uma dificuldade muito grande, um esforço, uma magnitude muito alta dos desenvolvedores para usarem essas ferramentas, essas soluções que são geradas por elas. E aí, eu sei, cada vez mais, eu comecei a ficar muito indignado, mas curioso do porquê existe esse gap grande. Eu não falei nem das soluções acadêmicas para com relação à indústria, mas também das soluções da indústria para a indústria. Porque muitos dos nossos experimentos, a gente também envolve os desenvolvedores usando as ferramentas que eles usam no dia a dia, tipo Sonar, Sonar Cube, e outras ferramentas, e a gente nota, assim, tendo que racionalizar muita coisa, a dificuldade dele de usar, entender a representação dos resultados. Por exemplo, se você pegar Sonar, Sonar gera resultados em diferentes representações, matrizes, texto, tabelas, visualizações, e ainda te dar ao desenvolvedor uma linguagem baseada em XPath para criar suas próprias regras, que XPath é um programador mediano, não é uma linguagem fácil, nada fácil de se utilizar, para gerar suas próprias regras que ajudam na detecção de problemas que eles acreditam ser importantes no seu projeto. Então, assim, sempre tive essa pulguinha atrás da orelha do que a gente pode fazer mais, de qual que é esse grande problema que existe, que por mais que a gente construa soluções que gere recomendações que parecem ser acertadas, ou que de acordo, muitas vezes com a validação dos próprios desenvolvedores dos sistemas onde são usadas as soluções, parecem ser soluções bastante válidas, mas por que? Porque existe esse grande desencorajamento, muitas vezes, essa grande dificuldade de uso e abandono do uso dessas ferramentas, até algumas vezes. Uma das possíveis razões que eu quero explorar nessa apresentação é que justamente a gente tem muito mais prestado atenção em conceber ferramentas de apoio ao redesign que apoiam a racionalidade, as decisões baseadas em um plano lógico, em explicações lógicas. E isso é muito claro, porque você olha para as linguagens e realmente, uma vez a gente fez um experimento onde a gente perguntava para o desenvolvedor onde estava tal informação. Ele já usava a ferramenta. Onde estava essa informação? Onde deve ser buscado? E aí gastava-se muito tempo em tentar explicar, encontrar a informação relevante que serviria para aquela tarefa. Então, gastando o racional, vamos dizer assim, do que eu acredito, ser uma dificuldade acidental no uso dessas soluções, não uma dificuldade natural. E aí eu acredito que, e a gente fez um experimento com sete empresas, que eu vou falar daqui a pouco, e a gente realmente acredita que o desenvolvedor tenta usar a sua intuição, mas que as ferramentas não tenham apoio, elas não foram projetadas para ter um apoio tão suave e seja estimulante para o desenvolvedor também usar o seu sistema intuitivo. Einstein, pelo menos, tem muitas falas atribuídas a Einstein que ele fala da importância do sistema intuitivo, nessa frase aí que está aí embaixo, ele fala que a mente intuitiva ela é um presente sagrado, enquanto a mente racional é o nosso escravo leal, confiável. E que a sociedade, aí eu coloco aqui, instanciando para o nosso caso, que os designers de ferramentas, para, não vou dizer, eu estou falando de ferramentas em geral, mas pelo menos para o contexto dessas ferramentas técnicas de apoio ao redesenho, eles têm esquecido, ignorado, negligenciado a importância de se construir soluções que sejam mais harmônicas para o funcionamento do sistema intuitivo dos desenvolvedores que usam essas soluções. Então, eu tenho, assim, pensado muito a respeito sobre isso, do papel da intuição. Acredito que tem vários artigos aqui do documento, a importância, eu vou falar de alguns depois, historicamente, da importância da intuição, mas na prática, a gente tem sempre negligenciado, quase sempre negligenciado essa questão. Mas de onde essa intuição minha sobre essa questão do gap que existe nas ferramentas e possivelmente a intuição, a falta de consideração sobre a decisão de compreensão, de onde ela surgiu? Para isso, eu vou contar uma historiezinha pessoal, onde o meu sistema intuitivo foi o que me salvou. E o que eu acho também no contexto de organizações de software, independente de estar falando de design, redesign, o sistema intuitivo é muito importante. Infelizmente, nas organizações hoje, como está aqui na frase do Einstein, nas palavras aqui do Einstein, se você estiver numa reunião de trabalho onde você disser a minha intuição diz, pronto, a sua reputação ela vai lá para baixo, porque a intuição ela tem uma conotação negativa, muitas vezes, e que não é justa. Logicamente que a intuição muitas vezes nos leva a esses arras que a gente tem, esses eventos rápidos que surgem na nossa mente, elas não levam para lugares não apropriados. Mas também tem estudos aí que demonstram que 90% das vezes elas estão certas, seja a curto prazo, ou seja a longo prazo. e por que esse preconceito tão grande, a gente sabe disso, que muitos reportam, que você tem que, não se vai para uma reunião, você tem que racionalizar tudo, todas as decisões de design têm que ser muito bem explicadas para você convencer os outros, pelo menos se você trabalhar com time, tudo tem que ser muito bem justificado. Obviamente que isso varia de empresa para a empresa, mas muitas organizações valorizam muito mais o analítico do que os insights, do que as intuições dos designers, dos arquitetos e por aí. Então, como eu falei, eu vou falar sobre essa historiezinha que está associada com os meus últimos anos com relação à infelicidade, sobre, felicidade assim, um questionamento grande sobre a pesquisa na área de software e design. Por que a gente está gerando soluções que aparentemente ainda faltam muito para elas terem um relacionamento de harmonia com os desenvolvedores que usam essas ferramentas? Então, como eu vou contar uma historiezinha pessoal, eu penso a licença a vocês, é uma história pessoal relativamente recente, justamente para ilustrar a importância da intuição em um outro contexto. E como eu vou falar de algo pessoal, certamente vai ter conteúdo emocional, eu acredito como eu dei essa apresentação um pouco diferente, aí, algumas, duas semanas atrás, pode ser que lá eu já me emocionei o suficiente, então, vou livrar de vocês dessa aqui. Mas se acontecer de eu dar umas travadas aqui, governado pela minha emoção, está tudo bem, eu estou bem, está tudo certo, é só que o cara de cá realmente é um pouco emotivo demais às vezes, tá bom? Meu jeito. Bom, então vamos lá. Então, nos últimos anos, assim, eu não posso reclamar da minha produtividade, não posso reclamar do meu trabalho, não posso reclamar de nada, na verdade, eu sou grato a muita coisa na minha vida, isso inclui o trabalho, as pessoas com quem eu trabalho, os meus alunos, os meus colaboradores, quanto a isso, tudo funcionou muito bem, né? E também os resultados satisfeitos, os resultados científicos, né? E ter um reconhecimento sobre todos os trabalhos de pesquisa que a gente foi fazendo, seja dentro da academia ou seja em interação com parcerias, com empresas, então, estava tudo ok nesses últimos anos, assim, sobre essa ótica, né? Mas, já em 2015, 2015 foi quando eu realizei meu período sabático em Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Uma parceria com a Universidade de Southern California e a Universidade de California de Los Angeles e também em parte, um pouquinho também com a Universidade da California at Irvine, lá começaram a surgir alguns questionamentos sobre o gap que existia entre as soluções que a gente constrói na área de software e design e o que de fato acaba sendo utilizado para melhorar a qualidade e a produtividade, esse gap estava me incomodando, só que isso ficava meio que ali guardado um pouco no cantinho, né? eu diria que 99% estava bom, mas tinha 1% aí que é esse quadradinho preto e não dizia que as coisas não estavam funcionando, estava incomodado, eu sou cientista, mas eu sou cientista de uma área aplicada, engenheiro de software, eu quero ver minhas coisas sendo utilizadas cada vez mais ou, obviamente, que transferência de tecnologia requer um trabalho, é um trabalho por si só, né? Mas seja com colaboração desses caras que fazem esses links, seja comigo mesmo, seja com os alunos, com empresas que eles criam no futuro, que essas soluções elas comecem a ser usadas de forma realmente mais eficiente para resolver os problemas de redesign que os desenvolvedores enfrentam. Mas isso começou a me afetar muito, de uma forma também que eu não conseguia muito racionalizar, eram intuições, mas algo está errado, algo está errado, algo está errado, algo está errado. E, obviamente, tinham questões também de ordem pessoal que não iam bem, né? Mas do ponto de vista de trabalho, eu tinha essa nuvenzinha negra escondida ali, colocada no canto. Até que chegou em um determinado momento em que realmente todos aqueles pensamentos e incomodações começaram a me dominar. De tal forma que eu olhava para tudo que era produzido, né? aquele cientista que não gosta de nada do que faz dar o máximo que pode, né? Para fazer a coisa melhor possível, né? Com seus alunos, com seus colaboradores, gerar os resultados interessantes e úteis. mas chegou um ponto em que aqueles pensamentos negativos que eu fui empurrando, né? Aquelas intuições que eu fui sempre empurrando ali para o canto e ignorava elas e dominaram de uma forma muito forte, muito, em outro termo, em outro termo, de devastadora, né? E, realmente, eu fiquei, eu chego em um estado assim, em que eu realmente fiquei paralisado, né? E, além disso, mas, mesmo assim, eu sou bastante teimoso, né? Bastante perseverante, né? Em continuar. Mas o problema é que eu não estava escutando aquilo. Eu não estava... O fato de não escutar aquilo, tentar entender porque racionalizar o que aquelas intuições queriam me dizer, né? Me atrapalhou bastante. E... Só que era teimoso, né? Então, eu não queria ver, vamos continuar produzindo da forma que a gente está produzindo. Essa questão de gap com a indústria, não sei o quê, é uma coisa realmente difícil, que, muitas vezes, não é só o nosso papel, né? Tem que ter os facilitadores no meio. Mas o fato foi, assim, o problema foi tão grande que começou a espirrar para o meu lado físico, né? Esse domínio dos pensamentos negativos que eu tinha, né? Sobre mim, sobre a minha mente, foram tais que começaram o meu... 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 Ela começou a acalmar, né? Muitos problemas de coluna, de estômago, de intestino, de insônia, de vários problemas, vários, de várias ordens, né? Eu não sou tão velho assim, né? Então, aquilo realmente chegou num ponto em que não era mais sustentável, né? E demorou um tempo ali para entender que eu realmente estava num quadro complicado de depressão, né? Lógico que eu sou conhecedor do fato de, apesar das pessoas ainda falarem muito pouco disso, se fala mais sobre isso, daqui na geração dos meus pais, dos meus avós, mas a depressão é uma coisa que você não gosta de admitir para você mesmo, né? Porque muitos, você tem aquele preconceito de encarar aquilo como uma vulnerabilidade, uma fragilidade, né? E você espera que os outros encarem dessa forma também. Mas e também porque você, tipo, quando você chega num ponto em que você já está dominado pela depressão, você não consegue, você não consegue nem entender como você vai resolver isso, você não tem força para resolver isso, né? Então, eu estava num cenário ali, realmente, bastante preocupante, em que nesse momento, bastante da minha motivação para o trabalho, ela tinha sido muito diminuída. Eu sou um cara, assim, que a questão do trabalho sempre foi muito importante para mim, foi minha motriz, né? E aí, quando você vê aquilo tudo meio que ruindo, né? Embora, externamente, estava tudo bem, tudo ok, continua produzindo, né? e como eu sempre falo, o que a gente constrói no passado, com os nossos colaboradores, com os nossos alunos, você cria uma teia ali em volta de você que te ajuda nesses momentos e faz com que as coisas continuem andando bem. Mas aqui dentro, né? De mim... aqui dentro de mim realmente tinha um buraco muito grande, né? E eu não entendi, aí é mais difícil que você entra num ciclo de tentar explicar o porquê, né? Você não acha merecedor daquilo e o que estava acontecendo com aquelas coisas. E aí, eu entrei, assim, havia dias em que eu não conseguia trabalhar, as coisas que mais, como eu falei outro dia, as coisas que faziam que eu me levantasse, né? Eram meus alunos, né? É impressionante como a gente trabalhar com jovens, né? Durante meus aulas de mestrado, doutorado, né? Os alunos de pós, que te dão uma energia, né? E te resgatam, né? Nessas horas, assim, que parece ser bem complicado, pelo menos, bem complicado, parece pelo menos para o meu caso, né? Sem saber, eles foram o meu remédio aí por muito tempo, né? E aí, tudo bem. Aí, eu comecei a ter, obviamente, acompanhamento, né? De profissionais, né? Só que, chegaram situações em si em que nem o, o, esse acompanhamento, assim, estava sendo suficiente. Realmente, assim, eu tive pensamentos muito complicados, né? Bem complicados. E, por mais que você tenha amigos por perto, minha família não mora no Rio de Janeiro, né? Mas, você tem amigos por perto, você tem pessoas do bem por perto, e... E no seu trabalho, também, você encontra pessoas maravilhosas, né? Na época, o chefe do departamento, do departamento, né? De informática, era o professor Hugo Fux. todo mundo, assim, muita gente conhece o professor Hugo, né? E sabe, assim, me causou muito, tive que ter muita coragem para falar com ele, porque ele é bem durão e direto e objetivo nas palavras, né? E foi muito difícil falar isso para ele, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele foi de um profissionalismo e teve um carinho... Tenho um carinho muito grande, não só ele, mas também duas professores do departamento de informática, a professora Clarice Siquenius, né? E também a professora Simone Barbosa. Falei um pouco com elas e, assim, foi confortador, né? Ele e elas me ajudaram bastante nesse momento em que eu não tive como não dizer, né? Mas esconder isso. Então, eu agradeço eles muito, né? O professor Hugo Fuc já aposentado, né? A professora Clarice ainda está com a gente lá na PUC, a professora Simone também, né? Ela é do nosso quadro. Então, eu agradeço esses três, né? Assim como eu agradeço todos, que às vezes até mesmo sem saber, né? Meus alunos e tal, porque como eu estava falando outro dia, foi a primeira vez que eu falei disso sobre isso em público, agora é a segunda vez, vocês me ajudaram bastante, assim, sabe? Muito obrigado por tudo. Porém, naquela época, né? O que aconteceu é que já esses profissionais, assim, tinha momentos, tinha dias que realmente estavam lá no fundo do poço, né? Não sabia o que fazer com a minha vida mais, porque, como eu falei outro dia, também eu sou capricorniano. Se o capricorniano não consegue trabalhar, é o fim do mundo, né? A gente é muito focado no trabalho, no nosso alicerce, né? Tudo a gente usa, o trabalho, a gente constrói a base familiar, constrói nossos relacionamentos, constrói tudo em função do trabalho, né? Um bichinho esquisito. e, me desculpe os capricornianos que estão por aí, mas realmente, o estereótipo que dão os capricornianos serve muito pra mim. Estou melhorando, mas, mas, com o tempo, mas, assim, naquela época, não ajudou muito, Se a coisa me de se preocupar demais com o trabalho. E, bom, e chegou num ponto em que, realmente, eu estava sozinho em casa, e aí, tinha que fazer alguma coisa, aquela dor, tomando remédio e tal, mas, tinha dias que era muito complicado. E aí, eu disse assim, ah, hoje eu vou ter que procurar um médico aqui por perto pra lhe dar um remédio pra esse sentimento, é, esse sentimento que eu estava, né, muito pesado. E, e aí, eu fui, assim, quando você, falando de sistema racional e invertido, quando você está numa situação noés, com graus profundos aí de depressão, você, não se eu tenho um sistema racional funcionando, né, ele não funciona. Se funciona, ele gera as soluções mais pobres, ruins possíveis, né, então, o que eu tive condição, a solução que eu produzi ali, naquele momento, foi procurar um médico mais próximo possível, e que era o primeiro da lista, né, do meu plano de saúde, né, mas era o que eu conseguia fazer, eu só tinha força pra ir, é, até muito perto, só perto de casa mesmo. E fui, né, aquilo ali, de alguma forma, eu coloquei uma esperança naquela solução, né, a única solução que eu estou construindo nesse momento. Então, eu acho que aquilo ali ia ser algo salvador pra mim, né, pelo menos pra aquele dia. e aí eu fui, né, e, o problema foi quando eu entrei no consultório, né, o médico sequer olhou pra minha cara, né, claramente ele tinha uma meta de me atender em dois, três minutos, né, porque hoje plano de saúde, se bobear o SUS é muito melhor que o plano de saúde, médico de plano de saúde, é, e aí ele, assim, só me deu, passou uma receita, ali do remédio que eu tinha que tomar, tudo certo, toma isso aqui. E não deu explicação, não, assim, não disse nada, só que eu não tinha condições de reclamar ou fazer qualquer coisa, né, então peguei aquilo e aí quando eu saí do consultório médico eu falei, cara, a única solução que eu gerei não funcionou, né, na verdade eu saí pior do que eu estava, né, do consultório médico. Então, eu comecei, assim, chorarmos, né, bastante, né, estava, assim, um beco sem saída, né, então eu tinha chegado realmente ao fundo, fundo, fundo do poço, mas aí eu falei, bom, para voltar para casa, em vez de ir pelas ruas do meio, né, em ferramentas diárias, eu vou pela avenida da praia, porque a natureza sempre foi uma fonte de criatividade, de reabastimento, reabastimento de energia para mim, como é para muita gente, né, é comum eu ir trabalhar em lugares abertos, como Forte Copacabana, o rio, né, e o rio maravilhoso quanto a isso, na lavoa, né, trabalhar, às vezes, até no final, ali, do leme, que é um lugar muito, muito agradável, então, então, assim, no mar, a natureza, pode me dar, talvez, respostas, né, pode me dar soluções, o fato que eu fui andando, chorando, muito, né, pela avenida atlântica, ali, no lado da praia, e, e aí, muito mal, muito mal, eu aceitei no banco, e aí foi quando, os vendedores de bala, salgadinhos, tal, de comunidades, vieram, é engraçado como, é, os humildes são, aqueles que aparecem, né, as pessoas, né, são garotas de comunidade, e, devido à vida daqueles, eles têm uma empatia, assim, muito grande, né, quando vê alguém com, com um problema, né, e sentaram ali, perguntaram o que estava acontecendo, mas, obviamente, eu já fiquei tocado por aquele gesto dele, já era suficiente pra mim, falei que estava tudo bem, né, que ia passar logo, mas, realmente, ali foi, aquele momento ali, foi que, por muito tempo, eu fiquei, entrei no shutdown, né, o que que, o que que eu posso fazer, não consigo mais nada, não vinha nada à mente, nenhuma solução, nenhuma lógica, eu consegui explicar o que eu deveria, é, fazer, né, e, é, então, eu fui, meio que fazendo coisas a esmo, peguei o celular, não sabia o que fazer, né, e olhava os aplicativos, mas, não processava nada, tal, até que, é, deu a ideia, eu tenho que procurar alguma outra coisa aqui por perto, né, não é possível que não vai ter nada, né, e eu comecei no Google Maps, eu tinha colocado, eu sou católico, né, é, mas devo dizer que, pra mim, o que é mais importante é que as pessoas tenham suas crenças, e também respeito quem não tem as suas crenças, católico, né, e, eu vou colocar igreja, obviamente eu conheço igrejas ali na área do Leme, né, como a da Santa Terezinha, ali do lado do Shopping Rio Sul, que eu vou de vez em quando, mas eu não queria ir na mesma igreja, eu tinha que ter alguma mudança ali, né, eu tinha que fazer algo diferente, né, e aí eu sou devoto desde criança de santo expedito, né, e ele já me ajudou inúmeras vezes, né, pra quem confia, pra quem não confia, não interessa, mas pra mim ele me ajudou muitas vezes, em situações muito difíceis, mas fazia muito tempo que eu não invocava ele, né, e aí é engraçado que meu dedo ali no Google Maps, tentando, achar alguma igreja, alguma coisa que me despertasse alguma ideia, né, e aí foi interessante que não foi nada, nenhum planejamento, não teve nenhum planejamento, eu fui meio clicando num canto lá do Leme, onde fica, onde fica lá um forte militar, e aí eu fui expandindo, 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 tanto que, aí acabei encontrando ali uma capelinha de santo expedito, que eu nunca, já morando num Leme, hoje moro num Leme há sete anos, nunca tinha ouvido falar de capela de santo expedito, eu sendo um devoto de santo expedito, tudo bem que, há muito tempo que eu não invocava ele, ele estava aí descansando, assim, eu não estava, estava chamando ele muito pra me ajudar, mas, intercedendo as orações a Deus, mas, mas, enfim, foi engraçado como, foi, assim, praticamente automático, eu não sei o que me guiou ali, né, e se eu não fosse tão insistente, dar vários zoos, eu não teria visto que lá no cantinho do Leme, no meio de um forte militar, tinha essa capela, o santo expedito, foi um guerreiro, né, então, então, esse é um dos motivos, que ele é o santo também dos militares, é um santo dos militares, e, e aí eu, putz, que interessante, ali, aquilo já me despertou, algo de diferente, né, e aí comecei a andar rapidamente, em direção, a capela de santo expedito, né, hoje pensando, eu imagino que, né, porque que isso ali, estava no prático, eu acredito que estava no meu inconsciente mesmo, não foi nada lógico, não foi nada, possivelmente, porque teve experiências passadas, lá atrás, como, por exemplo, ele me salvando, de uma briga, na hora da saída, na escola, no colégio, quando eu tinha, 10 anos, tinha uma, uma gangue, que eu achava que queria me bater, aí ele me salvou daquela, né, certo, certamente, dessa e de outras, e pode ser que lá no fundo, eu fiz essa associação, né, tinha aquela associação já enraizada, ali na, na minha mente, né, no meu inconsciente, e, e aí foi muito agradável, chegar até lá, porque o final do leme, ele é muito agradável, né, e, e, muito tocante ali, porque realmente a natureza é uma coisa que, ele fica perto do muro, do morro do leme, né, ali, aquele cantinho, o pôr do sol lá, isso é muito bacana, pra quem mora no Rio, pra quem for alguma vez no Rio, visite ali, né, o fim do leme, a moreta do leme, porque é uma área muito especial, e, aí eu cheguei lá, até a área militar, né, que é lá no cantinho, só que não é de livre acesso, né, não é acesso livre ao público, né, primeiro que você visitar o forte, você tem que pagar o ingresso, mas isso não inclui a visita, também, mesmo que você pague, não inclui a visitação despedida, na verdade, você tem que convencer o militar, deixar de entrar, pra fazer uma oração, né, e aí foi que, como minha cara estava vermelha, de tanto chorar, né, o militar meio que quis se livrar, daqui, não pode, pode ir, pode ir, nem pediu lá a permissão do, do sargento lá do superior dele, pra deixar eu entrar, nem ninguém me acompanhou, né, porque às vezes vai o soldado, vai acompanhar você, até a igrejinha, e essa é uma igreja, assim, quando eu cheguei ali, fui chegando perto, eu falei, nossa, que maravilha, né, deixa eu ver como eu tô de horário aqui, é, que maravilha, né, a igrejinha, muito interessante, olha que bonita, como tá nesse slide, né, ela é escondidinha, ela é pequenininha, ela é feita ali, só pra você fazer uma oração, ela só tem missa, se eu não me engano, no dia nacional de santo expedito, fora dela, porque dentro não cabe ninguém, né, cabe uma pessoa, não tô se fazendo oração, e, e aí, o que foi mais interessante, quando eu entrei ali, naquela igreja, foi uma energia, assim, porque eu tava fraco, eu não tinha mais energia, eu não queria fazer mais nada, né, e, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, de repente, quando eu comecei a orar, e falar alto nos meus problemas, veio uma força, aquilo que começou com uma intuição, né, que foi chave nesse processo, e que hoje eu não, assim, não consigo racionalizar muito, né, o que aconteceu, aquela sensação de você, muito forte, né, muito corajoso, muito, aquela energia que tinha ido embora, que era minha, né, não, não tinha mais, de repente, ela voltou, né, e, eu não sei explicar, mas eu sei que foi, é, fenomenal, né, e passar por esse processo, eu também tô falando dessas coisas, né, nessa, na palestra anterior, porque a gente sabe, no fundo, que muitos pesquisadores passam por isso, muitos profissionais passam por isso, mas eu acho, eu queria dar uma visão positiva, isso aqui, sobre a depressão, o lado negativo, a gente já sabe, né, e a dificuldade de se viver com isso, de encarar isso, a gente já sabe, né, muitos sabem, né, mas muitos vivem isso, né, mas eu acredito que a intuição, uma das coisas que a, que a depressão chega a gente, é porque a gente tem que mudar, e mudar para algo melhor, a gente pode passar por muito tempo sem entender o porquê, né, não ter forças para isso, mas claramente, pelo menos para mim, foi um, algo assim de, você tem que se transformar, né, em algo diferente, que no caso, né, no contexto acadêmico, tô relacionando isso com, a minha insatisfação, pesquisas na área, né, e consequentemente com a minha própria, né, apesar, apesar de, né, ter nada assim, hoje olhando friamente, não tinha nada de anormal, né, mas é o que a gente, cara, nossa cabeça vai, vai, vai entendendo, interpretando as coisas, mas, enfim, estava no meu sistema racional, parou de funcionar, e foi a intuição que me ajudou, e o lado positivo disso, acredito que a intuição, na depressão, se você escutar bem ela, ela vai te dar algumas, ela vai aparecer de repente, assim como o sistema racional, ela não funciona tão bem, né, mas se apegue a essas intuições que aparecem, e tentem criar de força de onde, né, se vocês têm, ou tiveram, ou já passaram por isso, acho que é importante você se agarrar àquilo, né, porque é a solução que nos resta, e foi, no meu caso, assim, a principal, se não, as principais soluções para sair daquilo, né, então, o que que, outra coisa, agora relacionando com o tema técnico da palestra, né, o que que eu notei, né, aquilo serviu de intuição, o fato da intuição ter sido tão importante para mim ali, começou, eu comecei a tentar a verificar se não era o meu descontratamento, né, com a minha área de pesquisa, se não tinha a ver com o fato de que a gente estava negligenciando o papel da intuição na construção, no design de ferramentas de apoio ao redesign, né, então a intuição, sem a nossa habilidade de entender alguma coisa imediatamente, sem necessidade de raciocínio, né, eu comecei a estudar vários artigos sobre o assunto, não só de computação, né, escrito por gente de engenharia de software, mas também de outras áreas, e é engraçado como esses preconceitos que a gente tem, né, seja no nosso meio de engenheiro de software, seja em outros meios profissionais da computação, né, como, talvez não em algumas, né, na área de algoritmos, né, em outras áreas, não, mas como em algumas, como é o caso da engenharia de software, como há um preconceito sobre isso, na verdade, a interpretação errada, né, do papel da intuição. e isso foi bastante importante, né, para o meu, para dar respostas, né, às perguntas que eu tinha em mente. Em 2018, no meio da depressão, a gente publicou um paper no Ipsi, sobre uma teoria fundamentada, onde a gente observou o comportamento dos desenvolvedores e engenheiros, quando, identificando problemas de desenho no código fonte, é como o primeiro passo da tarefa de redesenho, e lá a gente notou vários fatores, que estão documentados na teoria, como a importância da confiança sobre a solução que está sendo gerada, né, sobre o entendimento do problema, e também a importância da consciência, né, lá naquela oportunidade, lá naquele artigo, a gente não documenta na nossa teoria o papel da intuição. Só que isso era muito óbvio nas sessões que a gente tinha com os engenheiros de software, né, o quão, por um lado, eles usavam a intuição independente da ferramenta, né, no que era possível, mas, como por outro lado, as ferramentas não favoreciam, né, o uso da intuição, esses arras, que são soluções rápidas, ferramentas elegantes para os problemas que ele está tentando ali resolver no desenho e dar uma solução, né, para remover aquilo. Então, eu comecei a notar que sim, né, a gente gera ferramentas, assim, com vários problemas, na minha opinião, que eu vou reportar aqui agora. Note, elas não são, o que eu estou falando aqui no ano é baseado, baseado mais em experiência mesmo, é uma troca de ideias que eu estou tendo com vocês hoje, mas são coisas que eu fui sentindo, né, ao longo desses anos, e é engraçado que aquilo foi deixando de lado, né, assim como eu acho que muita pesquisa na área deixa nessa questão da intuição. E aqui eu não estou falando só da interface da ferramenta, nem só da representação que a ferramenta gera, né, com as métricas, matrizes, sugestões de mal cheios, warnings, né, sobre vulnerabilidades de segurança, né, eu estou falando justamente da concepção, né, desde a técnica dos algoritmos utilizados, né, e a intuição, é engraçado, por exemplo, todos os preconceitos, né, que as pessoas têm com a intuição num ambiente de trabalho, mas a gente tem vários relatos aí, profissionais, bastante reconhecidos, física quântica, coloquei aqui Albert Einstein, Steve Jobs, né, esses gerações muito próximas, pessoas brilhantes, que têm aí muitos relatos, né, eles relatam bastante o quão a intuição é importante em diferentes atividades que eles tiveram, né, e que salvou muitas vezes eles também. Isso foi confortador para mim saber disso, né, lendo algumas coisas sobre assuntos. Aí, então, eu comecei a estudar, o que as pessoas falavam sobre intuição e design de software, né, desde os primórdios aí, né, então, talvez um artigo seminal que fala explicitamente sobre isso, né, intuição, desenvolvimento de software, é o artigo do Peter Nauer, de 1984, onde ele cria um framework conceitual para caracterizar o papel da intuição, né, em atividades de gerente de software. Tudo bem ali que naquela época ele enfoque era mais em termos de especificação, né, mas o framework dele é genérico para qualquer atividade de design ou redesign, né, e a gente pode distanciá-lo para o contexto onde a gente está trabalhando em engenharia de software, como foi o que eu fiz. Os trabalhos do Peter Nauer, ele foi inspirado, são, ele reconhece depois, mais tarde, que tem muito da influência do William James, né, influência de James e Ana aí, nos trabalhos desse cara, né, Principles of Psychology and Essays in Radical and Persism. E, mais tarde, as ideias de Peter Nauer foram endossadas, foram refinadas, houveram, né, houveram críticas, obviamente, mas muitos pesquisadores como Harrell, né, pesquisadores mais recentes, né, não tão recentes assim, mas outros pesquisadores que apareceram eram no meio Michael Jackson, não Michael Jackson, Michael Jackson cantor, né, um cara bastante conhecido, principalmente na área de requisitos, David Harrell, que foi proponente de State Shards, né, e vários outros pesquisadores endossaram ali o pensamento de Peter Nauer sobre a importância de intuição e desenvolvimento de software, e também o framework conceitual de, obviamente, houveram refinamentos mais tarde, como esse, nesse artigo publicado em 2015, né, e foram aparecendo coisas bastante interessantes fora da computação, né, esse prêmio Nobel da Economia e o Kahneman, ele tem um livro bastante conhecido em que ele descreveu, de forma bastante racional, o funcionamento da mente, né, em termos do sistema, tanto sistema intuitivo quanto sistema racional e como eles interagem, né, mas é engraçado que, para alguns lados da computação, como lógica, né, as pessoas discutiam muito sobre isso, mas em outras áreas, como é o caso da área de redesign de software, de refaturação, de reengenharia, de reestruturação de software, evolução arquitetural, manutenção perfectiva, se fala muito pouco sobre isso ainda. E aí eu parei para pensar nesses últimos meses, né, qual que seria, talvez, uma outra camada aí na interação entre as ferramentas, o desenvolvedor, né, o código, o código melhorado, que deveria ter aí, para talvez ajudar em reduzir esse gap que existe entre as ferramentas que a gente constrói, né, no apoio ao redesign, e o uso delas, né, como eu disse antes, bastante difícil, né, gera muita complexidade artificial, e, na minha opinião, não habilita o desenvolvedor a ter intuições positivas e que aceleram o processo de tomar decisão de uma forma adequada. Eu acho que tem cinco razões que eu vou discutir aqui nos próximos slides, bem de forma bem resumida, que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que eu acredito que tem a ver com tudo isso. A primeira é que as ferramentas que a gente constrói, seja essas públicas, Sonar, né, PMD, quaisquer outras, qualquer analisador, não, analisador, Linter não, porque Linter geralmente só tem um, os resultados são apresentados na forma textual. Mas muitas soluções e que são usadas até no nosso ecossistema ali da CUC, como é o caso do Sonar, elas têm uma complexidade exagerada em termos da forma de se representar os resultados, né, o que eu chamo de, tem várias linguagens, tem a linguagem de uma visualização, a linguagem de outra visualização, onde o cara visualiza lá questões de dependência, acompanhamento e coesão, outras, associado com outros atributos internos, e aí tem matrizes, largas, dependências entre os módulos, e a navegação entre todas essas informações, essas representações é mais difícil. A minha impressão é que a gente tenta sempre apresentar de uma forma que a gente acha que é mais digerível, né, de ser engolida pelo designer, né, que está usando aquelas informações, mas a impressão que esse exagero, esse número grande de linguagem, tem a linguagem de programação do código-fonte, como eu falei antes, tem a linguagem que o desenvolvedor usa para representar o modelo do problema, a solução no seu mindset, na sua mente, e ainda tem dessas linguagens que muitas vezes não são naturais para o desenvolvedor, por exemplo, a questão do XPF que eu estava falando antes, né, XPF que o Sonar usa para definir essas regras, é uma linguagem extremamente complicada, né, e não é só no Sonar, em várias ferramentas que dão apoio, a várias visualizações, eu vejo uma dificuldade do programador não se sentir na vontade, mesmo com treinamento, ele não se sente à vontade com aquelas linguagens, com aquelas representações, mais especificamente com a quantidade, né, e a transição entre esses diferentes modelos, nesses diferentes mapeamentos, né, que são importantes, é bastante dificultada. Então, eu acho que isso, né, uma das grandes coisas a gente tem que pensar melhor sobre essa questão das linguagens que a gente usa para comunicar os problemas de desenho e as possíveis soluções alternativas, né, e eu acredito hoje que talvez a linguagem textual, né, onde a gente represente, ah, o desenvolvedor está lidando com um problema de reestruturar uma classe central, um sistema que acumula muita responsabilidade que a gente chama como problema de body class, né, esse é um problema muito frequente, né, e se o desenvolvedor ele não refatora essa classe grande em momentos, assim, mais cedo, né, na história dessa classe, mais tarde vai ter muita dificuldade em refatorá-la porque ela é portadora de muitas dependências com outras classes, e isso torna muito difícil refatorá-la. Mas o que eu acredito que é muito útil que a gente observava nas sessões com os desenvolvedores nos experimentos é que eles tentavam buscar histórias do passado em que, historiezinhas sobre o problema, um problema similar que eles enfrentaram no passado e também uma historiezinha que explicasse a solução que foi dada. Mas esse recall é muito difícil para o desenvolvedor. Às vezes ele lembra, às vezes ele não lembra, né, e às vezes ele não precisa saber a história por completo, mas histórias em que, é, histórias que estimulem, né, as intuições dele e que aí o resto racional faz. Mas eu acredito muito de que a gente deveria pensar em que, né, formas mais simplificadas de representação, onde a gente usa linguagem natural ou, né, represente histórias na linguagem, no vocabulário do desenvolvedor, pode ser uma forma simples e também chave, assim, para tentar reduzir esse gap aí no que a gente projeta de solução e o que o desenvolvedor pode utilizar de forma eficiente. anteriormente, né, aqui nesse, vou até rapidinho nesse slide aqui, chave nesse processo aqui das tarefas de redesenho são os mapeamentos que o desenvolvedor tem que fazer do problema que ele, do modelo que ele constrói do problema, do modelo da solução abstrata, que ele representa que não é mesmo o modelo da solução no código fonte, o modelo das ferramentas, então, o tempo todo ele tem que ficar fazendo esses mapeamentos. Hoje a gente sabe que a intuição é chave nesses processos de associação, né, entre um conceito em um modelo, expressa em alguma linguagem e um conceito em outro, né. Quanto mais a gente aproxima esses conceitos, quanto eles são, se eles forem idênticos, melhor ainda, mas quanto a gente mais aproxima, mais a facilidade do desenvolvedor chegar a uma solução e usar os resultados da ferramenta. Então, acho que tem muita dificuldade que essas soluções geram, que é dificultar o mapeamento, né, muitas linguagens não são naturais, assim, para o desenvolvedor, para aquele desenvolvedor, e eu acredito mais que, obviamente, cada desenvolvedor, cada equipe de desenvolvimento tem uma forma de se representar as soluções, né, de usar resultados de saída de ferramentas que mais adequam aquela empresa. Mas nossas ferramentas não ajudam a fazer essa customização, né, de adequar, seja automaticamente, semiautomaticamente, a forma de representação que seja mais próxima do que o desenvolvedor considere mais fácil para fazer o mapeamento pela representação que ele usa no seu mindset ou outras utilizadas naquele sistema. Por exemplo, na linguagem de programação, e outros. Então, quando a gente estava fazendo experimentos com os desenvolvedores nessas sete empresas, onde a gente desenvolveu a teoria, a gente notava que era praticamente quando ele tinha que usar o automático, a intuição, era muito pouco quando ele estava usando resultados de ferramenta. Soava um trabalho não, nada natural. E outro problema, que eu já falei, de certa forma, no slide anterior, é essa diferença dos vocabulários, né, a gente cria um padrão de nomes numa ferramenta que a gente constrói, né, usa lá o vocabulário, um conjunto de conceitos da ferramenta, mas a gente nota muito que na organização, naquela organização, não se usa aqueles termos. Por exemplo, a gente trabalha com pesquisa envolvendo mal cheiros, as pessoas até nas empresas reportam aqueles microproblemas estruturais no código fonte, mas raramente elas usam o nome dado aos mal cheiros. Então, uma classe código class, uma característica estrangeira, um feature envi, muitos não usam, né, às vezes até receber o treinamento apropriado na universidade quanto ao uso daqueles termos, mas isso vai se perdendo com o tempo. E a organização tem o seu próprio vocabulário, ela vai criando o seu vocabulário. Será que a gente não pode capturar de alguma forma automaticamente, semi-automaticamente, dado que hoje em dia a gente tem discussões dos desenvolvedores nos repositórios de software, a gente capturar esses termos, né, seja com o uso de ontologias ou não, ir documentando sinônimos, termos que são correspondentes entre eles e como eles se relacionam para que a ferramenta, as ferramentas passem a gerar resultados no vocabulário que é mais próximo ao que é usado pela equipe de desenvolvimento. Ah, um outro ponto foi que até teve uma vez que aí não foi nesse experimento com sete empresas, foi numa outra situação numa microempresa aqui no Rio em que o desenvolvedor falou assim, ah, a gente está parando de usar essa ferramenta aqui, não lembro se ela sonara o que era, porque ela não fala a nossa linguagem, não só ele, mas outros desenvolvedores lá do time. Eu acho que tem áreas na computação, obviamente fora da computação, que estudam esses problemas de comunicação de forma mais aprofundada, tem a professora Clarice, por muito, muito tempo estudou essas questões de rupturas de comunicação do ponto de vista da interface, da interação humana com o computador, mas eu acho que a gente também poderia estudar isso no contexto das nossas linguagens, das nossas representações que existem, projetados pelos designers das ferramentas com a linguagem dos desenvolvedores. Quais são os tipos de rupturas de comunicação que impedem uma conversa entre o resultado da ferramenta e o desenvolvedor? Outro ponto é a sobrecarga de informação. Eu acho que quando a gente projeta essas ferramentas de apoio ao redesign, não só as da indústria, mas as da academia também, a gente mais ou menos coloca um monte de informação representada em tabelas, em gráficos, etc. Só que uma resolução de uma tarefa de redesign, por exemplo, uma refatoração, ela não é uma tarefa monolítica. A cada, mesmo uma tarefa simples, como aquela que eu mencionei no início da apresentação, você vai quebrando ela em micro-tarefas. E o que é relevante, de informação relevante, por exemplo, você está começando a refatoração, lá no início, lá no início, você tem a quantidade de informação que as ferramentas geram. Aqui eu coloquei só algumas, métricas de acoplamento, mau cheiros, cobertura dos testes, quantidade de vezes que dois módulos mudaram juntos, muitas, muitas informações. Só que muitas dessas informações, quando o desenvolvedor olha para a ferramenta, ele não sabe o que fazer, porque no primeiro instante que o desenvolvedor vai fazer a refatoração, muito provavelmente o que ele vai querer saber, é o impacto daquela mudança, daquela refatoração. Ele vai tentar ver se tem testes para aqueles arquivos ao qual você vai fazer a refatoração, ele vai querer saber como que essa mudança vai encadear, nessa classe vai encadear, essa refatoração nessa classe vai encadear outras mudanças. E se tem testes para aquelas outras classes também, se o teste funcional é capaz de revelar problemas caso eles mudem a estrutura do programa. E na medida que vai, então é muita informação, e acho que é o papel das nossas ferramentas, acompanhando o processo de resolução do problema do desenvolvedor, hoje, que a gente consegue ter snapshots mais finos do que o desenvolvedor vai fazendo, olhando para os repositórios, não só olhando os repositórios, mas de outras formas, se a gente não consegue capturar os contextos onde aquelas informações elas deveriam ser priorizadas ou passadas para o desenvolvedor e ir escondendo outras. Caso que você ficar com essa sobrecarga de informação aqui, o desenvolvedor não saber nem por onde começar, ele prefere fazer tudo de forma manual. Então, não só a sobrecarga de informação, mas as nossas ferramentas é isso, elas faltam dinamismo. Um problema, ele vai sendo quebrado em vários subproblemas, as informações relevantes vão mudando com o tempo. Então, a gente está aqui, vamos pegar uma tarefa de refatoração, como é que eu disse antes. No começo, talvez ele vai verificar se a classe tem um mau cheiro ali, classe grande, ela realmente deve ser refatorada, antes de assumir que o que está relatado lá na mudança, na tarefa, é verdade, ele vai checar isso e vai estimar o impacto da mudança, para depois, no segundo passo, olhar para os testes, fazer outras atividades. Então, o número de interações, de sub-sub-tarefa vai mudando com o tempo. E o problema é que as nossas ferramentas não acompanham, não acompanham essa decomposição, que muitas vezes o desenvolvedor faz explicitamente, isso é visível, do trabalho deles, quando eles trabalham de forma colaborativa nos repositórios, nas discussões entre eles. Mas a gente não pensou ainda, acredito, muito bem. E acho que a gente está num momento muito oportuno nisso, porque além dos repositórios de software, que são ricos de informação, em equipes, em equipes de desenvolvimento, se usa, em desenvolvimento maduras, se usa bastante, hoje com esse momento distribuído, com impacto na pandemia, com essa coisa da pandemia, desenvolvimento geograficamente distribuído, tem muita informação que está lá, que a gente poderia minerar de alguma forma e tentar inferir coisas para dar ao desenvolvedor informações mais relevantes no momento certo. E essas interações, como eu disse, são inúmeras até chegar ao resultado final. Então, essa questão de pouco apoio, de dinamismo, dessas tarefas de redesenho do software. Então, uma outra coisa que eu vejo, muitas ferramentas preocupadas em gerar métricas, gerar fatos, gerar números, gerar alertas, fatos. Algumas, hoje, com o uso de tecnologias da área de IA, aprendizado de máquina, algumas estão explorando modelos de aprendizado de máquina que gerem explicações do porquê aquela informação é relevante, porquê daquele problema é um problema. Porque aquele problema que foi gerado pela solução algoritmo, baseado no modelo de aprendizado de máquina, é um problema. Se usa a própria forma com que o algoritmo foi trabalhado para gerar as explicações e não só os resultados. Só que muitas das explicações, muitas vezes, não é o que o desenvolvedor precisa. Esse é um ponto que a gente não avalia, a gente gera essas explicações, mas ainda sabe muito pouco sobre que tipo de explicações são adequadas para melhorar a eficiência, não só a eficácia, mas a eficiência do desenvolvedor utilizando essas informações. E eu acredito que isso, que histórias, eu noto não só no ensino, mas também na prática, no dia de desenvolvimento, os desenvolvedores discutem baseado em histórias. Um aluno, se chama a atenção do aluno também em sala de aula, baseado em histórias que você viveu, falar de conceitos o tempo todo, falar de fatos o tempo todo de conceitos, não é o que chama mais a atenção deles e isso é rico na conversa que existe entre os desenvolvedores. As histórias são o que os desenvolvedores usam para ativar intuições, coisas que já estão lá encarnadas, uma contando sua história, o outro lembra de outra história e isso vai ajudando a evoluir no processo de resolução do problema. Então, o objetivo dessa palestra foi mais de levantar problemas e compartilhar algumas ideias iniciais sobre esses pontos que eu acredito que seriam gaps que a gente deveria tentar cobrir do ponto de vista de pesquisa, mas também levantar essa consciência para os desenvolvedores dessas ferramentas também na indústria. mais problemas, poucas soluções, eu falei por alto de algumas ideias, mas acho que é importante, eu queria muito compartilhar isso, não só na apresentação anterior, como nessa, como eu falei na apresentação anterior, continueiramente vou tentar fazer algumas outras apresentações elaborando essas coisas um pouco mais, porque eu acho que é bastante importante a gente ter essa consciência de que a gente pode fazer mais para facilitar a vida do desenvolvedor dos usuários dessas técnicas, dessas ferramentas que a gente constrói para apoio ao redesign. Obviamente, não é só do ponto de vista de pesquisa dessas soluções, mas também como a gente pode, qual a influência disso na educação, será que a gente precisa de ferramentas adequadas para aguçar a intuição, preparar para boas intuições do futuro dos nossos redesigners de software? Na palestra anterior eu fiz uma provocação também de que existem vários tipos de intuição, existem tipos de intuição que não estão dentro do escopo hoje em dia da ciência, que uma delas é a intuição espiritual. É engraçado que a gente se associa com a minha historiezinha lá do início, porque realmente a minha espiritualidade funcionou naquele momento, mas o que eu noto é que na minha busca por esses conceitos, definições de intuição que as pessoas têm feito na nossa área e também em outras disciplinas, eu noto que em vários, mais e mais, os pesquisadores cientistas dessas outras disciplinas têm começado a entender o papel da espiritualidade. Talvez eles não consigam explicar factualmente, fazer adendados, se a espiritualidade existe e se realmente ela melhora a eficácia. Mas hoje é praticamente inquestionável na década que a gente vive que a ciência sozinha não dá todas as explicações. e que a espiritualidade dada aquela época que a gente pensava que espiritualidade era sinônimo de religião, teve uma época que é o século XVIII onde a religião ditava conhecimento e depois teve toda a reação da ciência no século XIX e ter tanto dizer que a religião não serve para nada, nem a espiritualidade serve para nada e agora a gente está num século em que a gente vê que as pessoas cada vez mais a gente voltou a essa situação das pessoas a gente pode até não perceber mas mais e mais as pessoas têm buscado por mecanismos que agucem a espiritualidade delas e o ponto é do ponto de vista do nosso contexto de apoio ao redesenho de software ou mesmo design de software qual seria a relação entre pessoas com diferentes perfis de espiritualidade e a qualidade das soluções que elas propõem que elas geram será que as pessoas estão mais em harmonia com a sua equipe não estão obviamente que esse é um ponto que eu estou levando de forma muito geral mas eu acho que em algum momento é algo que a gente deveria começar prestar bastante atenção eu tive gerentes de projetos que eram bastante espiritualizados para mim foram os melhores então eu gostaria de agradecer vocês todos me escutarem tanto a minha história pessoal que eu usei em parte para motivar onde eu comecei eu como surgiram as minhas ideias e também sobre essas minhas esses meus brainstormings iniciais sobre sobre o assunto muito obrigado a todos e é isso estou aberto a perguntas muito obrigado Alessandro acho que foi um um seminário que nos emocionou sermos todos certamente emocionados do seminário várias mensagens de diversas pessoas que participaram dessa trajetória ao longo desses anos inclusive o comentário do Leonardo aqui que comentou que estava você citou o artigo em que ele trabalhou no meio desse processo ele comentou aqui que dói saber que o senhor passou por tudo isso sem nós seus alunos saberem a gente esquece que nossos mentores também são humanos então esse aspecto humano que você trouxe certamente levou muito a gente a refletir sobre a importância desse estado de depressão e compartilhar com a gente a felicidade de você ter saído com o uso da intuição dessa situação então muito obrigado pelo relato e também pela palestra inspiradora sobre o uso da intuição e a gente tem vários comentários aqui das pessoas na verdade falando da coragem você teve de falar desse assunto que está importante parabenizando a coragem o professor Daniel Cardoso da UF também mencionou isso nosso diretor Marcos Ender também colocou algumas considerações ao longo da sua apresentação vários nossos alunos a gente teve pessoas de diferentes estados também participando diferentes locais e temos algumas perguntas não vou me alongar demais na reflexão aqui sobre o que ocorreu depois eu fui projetando algumas das considerações ao longo da sua palestra se quiser depois vai estar registrado essa interação das pessoas ao longo da sua apresentação a primeira pergunta é da sua aluna de doutorado a Carla Lugano quando o senhor fala em capturar histórias de desenvolvimento para o suporte das ferramentas o senhor está falando em capturar determinados cenários acho que a ferramenta pode dar suporte qual que é as histórias sim bom ela sabe que aí nos nossos estudos em que a gente tem analisado repositórios seja de projetos fechados mas principalmente de projetos open source onde tem esse projeto tem que ser necessariamente esse de sucesso projetos open source de sucesso realmente eles tem que ter uma preocupação grande com a qualidade e consequentemente muitas discussões dos engolidores estão documentados seja quando refatorando quando tendo tarefas de refatoração ou outras seja de forma parcial ou não sempre tem justificativas ali do porquê sempre não em alguns casos uma parte dos casos se tem uma explicativa do porquê das coisas do rechanel por trás de muitas decisões então o que eu estou falando é justamente da gente de alguma forma usando o processamento de linguagem natural mais outras tecnologias tentar decidir quais dessas histórias vale a pena manter porque o que eu vejo de soluções acadêmicas é assim eles tentando recuperar o código fonte a estrutura da solução do passado e trazer de volta para o desenvolvedor para resolver um problema similar um tipo de refatoração similar na expectativa de que o desenvolvedor vá lembrar daquelas soluções do passado ou se for soluções de outros desenvolvedores vai ser inteligível possível para ele aplicar a mesma solução no problema dele primeiro são problemas são contextos diferentes então tem muita informação contextual nesses exemplos nesses tratos de código que é muito difícil o desenvolvedor fazer o mapeamento para o contexto dele por mais que seja o mesmo tipo de refatoração mas o que eu estava dizendo era de a gente tentar recuperar as histórias que tem um pouquinho do rechonel do porquê foi feito como foi feito é um desafio obviamente quais textos quais textos a gente são úteis como que a gente discerne entre o que é uma discussão relevante para aquele problema de design que foi resolvido no passado que é simular ao que está sendo resolvido no presente mas eu acredito que com os avanços de linguagem natural e também com aprendizado de máquina tecnologias de ar e outras tecnologias que a gente tem usado isso não é totalmente possível eu acho que a gente tem que pelo menos começar a estudar e também se a gente não tem essas informações e repositórios que tal a gente mais e mais pensar em ferramentas que gravem ou capturem essas histórias de alguma forma de uma forma mais estruturada é um desafio muito grande até lá mas eu acho que a gente tem que começar a entender melhor esse fenômeno se as histórias que estão disponíveis elas realmente podem ser úteis se usadas junto com exemplos de solução se não são a minha intuição diz que sim mas o que eu estava dizendo era justamente isso recuperar as discussões as historiezinhas em que os executores vão discutindo até chegar um veredito sobre a solução na medida que eles vão gerando soluções parciais até o o comit final na Master Branch quando estão resolvendo uma tarefa a gente tem mais algumas perguntas vou passar para a próxima da Carla Bezerra e ela na verdade é uma pergunta tem três mensagens a primeira ela diz aqui que em duas disciplinas diferentes passei o mesmo trabalho final o trabalho consistia na refaturação de codes mails e medição de atributos internos de qualidade em várias vezes os alunos diziam que não fazia sentido refaturar determinados codes mails que as ferramentas detectavam e em diversas vezes os atributos internos pioravam ao refaturar os codes mails eles faziam o que a disciplina pedia mas em diversas vezes sua intuição dizia para não refaturar o que era detectado como ensinar essa questão da intuição nas disciplinas de engenharia de software é design é um processo criativo bastante criativo e o redesign também e também as soluções são muito dependentes do contexto onde o indivíduo está trabalhando uma história similar que eu tenho é com uma disciplina que eu tenho em que os alunos eles vão contribuir em projetos open source com alguma outra atividade de refatoração e aí eu forço com que eles usem ferramentas de apoio ao redesign que gerem os malcheiros gerem indicadores gerem warnings e é impressionante como tanto quanto eles analisam quando eles analisam como os desenvolvedores resolveram um problema similar no passado e quando eles usam o ferramento para fazer uma refatoração como praticamente e com toda razão eles ignoram os resultados das ferramentas é impressionante isso e por isso eu tenho perdido menos e menos tempo em colocar os alunos para treiná-los para discutir a solução para aquele contexto em particular e gerar insights trabalhar raciocinar sobre como outros fizeram no caso desenvolvedores naquele mesmo projeto refatorações similares no passado falar dos prós e contras de cada coisa e cada decisão mesmo que seja o mesmo problema uma situação muito parecida por mais que se usou algum indicador no passado pode ser que não seja mais relevante agora eu acho que a gente tem que fazer justamente treinar os alunos a serem orientados a resolver problemas quando as ferramentas vão ser úteis ou não obviamente depende do tipo da tarefa que é dada mas não me assusta assim porque também acontece com os meus alunos eu acho que tudo isso tem a ver com o que é relevante naquele contexto é diferente muitas vezes do contexto anterior mas eu acho que trazer essas situações similares que aconteceram no passado e as discussões dos desenvolvedores o rationale por trás dele por mais que eles não conseguiam aquela mesma escolha talvez traga atalhos olha o desenvolvedor fez assim mas lá no contexto dele essa classe ela é dependente dessa outra classe e acho que a gente deveria ficar menos focado no resultado da ferramenta em si eu acho que por isso que eu digo que eu sinto essa distância uma das coisas é no ensino também eu sinto que essas ferramentas estão muito distantes do que realmente do que é adequado para auxiliar no processo de aprendizado dos alunos acho que só gerar medidas quantidades de malcheiros e valores e warnings agrega muito pouco ao raciocínio sobre o uso do sistema racional e intuitivo sobre a solução desses problemas mas eu acho que expô-los em situações reais onde eles se deparem com exemplos como foi resolvido anteriormente versus o exemplo que eles têm em mão e discutir com eles eu acho que é um primeiro passo em começar a treinar o sistema dar informações para que eles criem intuições apropriadas no futuro mas também como vejo a importância de se racionalizar sobre cada decisão tem mais uma pergunta aqui da Maria Júlia quem lida com o código legado se depara frequentemente com sentimentos de rejeição e de apego ao código que precisa passar por redesenho como lidar com esses sentimentos antagônicos é assim muitas vezes não é que o cara tem apego não tem outra opção o gerente não deixa né Maria Júlia então tem essa questão do apego mas muitas vezes o desenvolvedor não tem opção você tem que continuar com aquele sistema de qualquer jeito porque senão o gerente projeto o cliente contratou o desenvolvimento daquele sistema não quer trabalhar com a hipótese de se jogar dinheiro fora né e a necessidade de redesign né eu olha eu faria várias coisas do ponto de vista assim Marcos você está falando alguma coisa ou não? não como gerente eu faria muitas coisas né eu acho que passa por um processo de convencer uma equipe de que jogar fora aquele código fonte e parcialmente aquele código fonte e produzir um novo será benéfico para todos o seu trabalho não vai ser descrenciado porque muitas vezes o que acontece também o apego é porque o desenvolvedor desenvolveu o sistema né mas eu acho que a gente deve passar a mensagem para os nossos desenvolvedores que trabalham conosco de que desenvolver software é um processo de aprendizagem contínua onde se a gente não produz uma solução que um momento ela vai se tornar descartável a gente não tem formas de aprender então jogar fora não tem um código fonte não tem a ver com mérito técnico ou não de muitas vezes né às vezes tem mas muitas vezes não tem é porque a quantidade de conhecimento que a gente tinha no passado levou a gente só tinha alguns caminhos né que hoje a gente com mais informações com outros objetivos de negócio né e com outros objetivos com relação a requisitos não funcionais funcionais aquela solução não serve mais eu acho que é despersonalizar um pouco não levar ajudar eles não levarem tanto para o lado pessoal quando o código não for eu vejo mais soluções do ponto de vista de gerência também vejo assim que existem algumas ferramentas aí que tentam ajudar a gente contra a pista do que pode ser utilizado ou não quando gerando a nova solução né às vezes você mostrar que tudo bem a gente está usando só fragmentos do código fonte é algo positivo também né algo que ficou resistente né ao longo do tempo então a gente tem que desmistificar essa coisa do descartou o código fonte então a minha solução que eu gerei ela está sendo desprivilegiada a minha competência está sendo colocada em xeque tem mais uma pergunta aqui do professor Marcos Endler é bem interessante intuição é algo pessoal e depende da experiência de cada um mas muitos desenvolvimentos de software tem equipe existe uma intuição coletiva intuição coletiva sim a gente tem a gente tem usado liderado aí por um aluno de pós-doc aí que é professor no Cefete e que já passou no concurso que eu não sei em outra universidade que eu não já sabe que vai mudar mas não sei se é oficial ainda mas já já vocês vão saber em que a gente está usando teoria de representações sociais para tentar observar esse como eu falo esse modelo coletivo de conceitos né então o que as pessoas encaram como problemas de qualidade naquela equipe né uma coisa é o pensamento individual outra coisa é o pensamento equipe muitas vezes o pensamento equipe ele é o que determina as próximas ações no desenvolvimento então há esse pensamento e eu acho que é justamente por isso da gente tentar capturar isso nas discussões entre os desenvolvedores que talvez muitas vezes omitem a sua intuição individual justamente por não querer ser interpretado de forma equivocada ou por intuição que há algo negativo associado mas certamente é uma intuição que emerge do trabalho de equipe a gente nota que usando esses estudos com teoria de representações sociais que existem por exemplo mau cheiro de código-fonte né problemas estruturais no código-fonte que é mais ou menos consenhos que imediatamente são já levam a intuição é um problema e realmente a gente deve isso é crítico isso tem essas coisas do né o cara olhar para o código-fonte já reconhecer que é um problema nem o raciocínio ali isso é uma coisa que faz que é perene a equipe toda né eu acho que a gente ter esse conhecimento do coletivo né nas soluções que a gente constrói para equipes é talvez seja até mais importante do que a intuição individual né bom Alessandro eu queria te agradecer muito né a gente passou um pouco do tempo mas é porque quando a gente escuta uma palestra inspiradora a gente não quer interromper a gente tem essa certa liberdade aqui no nosso canal né e foi certamente muito proveitoso para todo mundo foi projetando aqui as mensagens de agradecimento né foram várias mensagens você pode conferir depois no no youtube também a gente agradecer muito pela é por esse tempo né pela palestra e e por esse depoimento tão pessoal acho que soma muito né imagino que some muito principalmente para pessoas que possam estar passando por dificuldades similares né acho que você como um grande exemplo de cientista né alguns estão assistindo talvez não serem cientes disso mas o professor Alessandro é um dos principais pesquisadores na área de gerente de software do país né e referência nacional e internacional na área de pesquisa em que ele atua então é a gente escutar um depoimento desse de um exemplo na área passando por dificuldades passando por cima é uma coisa que certamente inspira muita gente pode estar passando por dificuldades a gente agradece muito por esse depoimento tão pessoal por essa essa soma enorme e a a programação dos seminários né de uma natureza um pouco diferente até que não comentar esse seminário foi seminal no sentido de de outra forma dar um aspecto mais emocional pessoal ao seminário então eu te agradeço muitíssimo aqui só pra gente cumprir o protocolo vou rapidamente anunciar um evento que vai acontecer amanhã no canal então pra quem ainda não estiver inscrito no canal se inscrevam sempre palestras interessantes debates acontecendo amanhã tem um debate de uma nova conexão que a gente fez em parceria com a Unicamp a gente chama de conexão Rio-Campinas em que os professores vão debater inteligência artificial geral e singularidade estamos próximos isso vai ser debatido por dois professores do Instituto de Computação da Unicamp o Anderson Rocha e a Esther Colombini e pelos professores Bruno Feijó e Jonathan Guerman do DI então a gente conta também que a presença de vocês no mesmo horário também às 18 horas amanhã vai ter então nosso próximo evento agradecer muito muito a todos pela presença em especial ao Alessandro que proferiu a palestra e com isso me despeço aí do seminário de hoje muito obrigado a todos uma boa noite tchau tchau obrigado Alessandro tchau um abraço tchau tchau obrigado